Oi, people's! Ai, que bilingue ela, gente. No vídeo de hoje eu vou pra uma festa junina. Glória a Deus, gente. Finalmente essa época do ano chegou, entendeu? Melhor época do... Melhor época do ano, com certeza. Assim que eu não gosto de festa junina, a gente tá com aquelas comidas, entendeu? Maravilhosas. Todo mundo só gosta de festa junina porque tem muita comida boa. Então, isso é fato. Não tem como discutir. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clica no botãozinho e pronto. Já me ajudou. Escreve aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos e esse é o primeiro vídeo da semana e exato do dia. Isso mesmo, gente. Essa semana vai ter vídeos novos todos os dias, então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Os vídeos sairão às 7 horas da noite, então fiquem esperando. Ativem o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também me sigam na minha setuação, que é o meu Instagram que tá aqui embaixo e minhas outras redes estão na descrição do vídeo. Mas agora chega de blá 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 e bora lá. Eu estou atrasadérrima porque a festa de união começa às 6 e agora já são 5h51 e eu nem tomei banho. Eu não vou ir fantasiada porque a festa de união não é da minha escola então eu só vou lá pra comer mesmo, entendeu? Não preciso me apresentar nem nada. E é sobre isso, gente. Eu vou tomar um banho rápido agora porque, né? Tem que dar cheirosinha pelo menos. Eu vou lavar meu cabelo porque eu lavei ontem então não precisa. Enfim, gente, vamos tomar uma ducha aqui, né? Às vezes é bom. Tomei o banho, gente. Eu ia fazer um get ready with me. Tipo assim, gente, qual vocês preferem? Essa roupa ou essa roupa? Só que sim, eu não vou vestir de festa de união. A caráter, né? E também está frio, eu não estou querendo passar. Então, eu coloquei esse casaco, esse casaco... Esse casaco, ele é quentinho. Tipo, gente, não estou olhando pra minha roupa, entendeu? Se está lindo, se está feio. Eu estou indo pra comer mesmo. Enfim, ó. Esse casaco com esta calça. Essa roupa aqui, tipo, não tem nada combinando, mas enfim, não ligo. E vou de vans, né, gente? Porque o único tênis preto e branco que eu tenho eu estou toda de preto e branco. Então, vou ir com essa roupa aqui mesmo. Eu acho que eu vou passar alguma coisinha na minha cara, gente, porque a roupa já não está, assim, das melhores, entendeu? A combinação, assim. Aí, se a minha cara estiver feia também, aí é meio complicadinho, né? Aí é meio embaçado. Então, vou passar pelo menos um corretivinho, assim, e tudo mais. E é sobre isso, gente. Gente, o tênis não entra. Entrou. Provavelmente eu não vou ficar muito tempo lá, gente. Eu só vou ver as apresentações mesmo. Vou ver. Não sei se eu vou conseguir gravar tanto pra vocês, porque eu tenho um pouco de vergonha de gravar em público. Mas, enfim, vou tentar, tá bom? Prometo pra vocês. Gente, foi assim, né? Vou fazer uma maquiagenzinha agora. Tutorial, meninas, de como fazer uma maquiagem. Você começa passando hidratante pra sua pele não craquelar. Ainda mais no frio, né? Ela fica toda coisada, pelo menos a minha, assim, gente. Então, passem um hidratantezinho, assim. Aquela, gente, nem sei me maquiar aqui. O que eu tô fazendo na minha vida, Jesus? Passar só o corretivo mesmo, blush e rímel. Vou molhar minha esponjinha, que fica mais fácil de passar. Molhei, gente. Meu corretivo é esse aqui, da Ruby Rose. Gosto bastante dele, gente. Passar aqui nas minhas olheias. De quem não dorme faz sete dias. A diferença. Meu Deus do céu. Passei o corretivo, gente. Agora eu vou passar blush e uma maquiagem de sempre, literalmente, gente. Corretivo, blush e rímel e um hidratante labial. Pronto. E o rímel, gente, que eu usei esse daqui. É muito bom. Amo ele, gente. Passei o rímel e agora eu vou passar meu hidratante labial. Ele tem uma corzinha, gente. Acho super bonitinho. Make finalizada. Passar um perfume. Furei cheiroso, né? Gente, eu vi no TikTok os lugares que tem que passar perfume pra ficar com mais cheiro. Então, vou ensinar pra vocês. Vou usar esse daqui, gente. Que eu preferi. Não só uso, tipo assim, uma vez no ano mesmo. Ó, a gente tem que passar assim na roupa. Passa até a minha. E fazer tá ótimo. Mas que bom. Aí tem que passar aqui e aqui. Mas não vou passar porque o perfume tá caro. Não vou passar aqui, não. Também não é necessário. Aí, a gente tem que passar atrás também aqui, ó. Eu me perguntei porquê, mas a minha disse que é bom. Então, passei. Três birra tá ótimo. Gastei metade do meu perfume. Tô brincando. Sim, gente. Eu sou bem mão de vaca mesmo. Meu. É um perfume desse por ano. No máximo, gente. Não dá pra gastar mais que isso. E também porque ele é muito bom, gente. Então, nem precisa passar mais. Aquela só desculpa, né? Que não quer gastar. Enfim, gente. Eu vou com as minhas amigas. Inclusive, essa festa de gênero da escola onde eu vou é da minha antiga escola, gente. Quem acompanhava o canal ano passado. Não deve saber porque eu nunca gravei naquela escola porque não podia. Mas, enfim. É a escola que eu estudava ano passado. Então, nunca mais tinha ido lá. Vamos ver como é que tá. Vamos ver como é que tá. Fomos presas. Murilo soltou nós. Ficou pra gente. Gente, na minha época não eram essas músicas. Deve ter saído na sala da boca. Gente, ele comprou um pastel. Legal, é pro meu vlog. E deu um monte de bombom pra gente. Muito legal. Qual é o teu Instagram? Denilson Daniel. Sigam, gente. Valeu, Denilson. Nós te amamos. Gente, cheguei da festa junina. Eu amei, entendeu? Porque ganhei vários bombons. Ganhei pastel, gente. Muito obrigada. Enfim, gente. Agora são 10 horas da noite. Acabou até que cedo. Eu fui presa várias vezes, entendeu? Fiz meu primo pagar pra mim porque eu não tirei meu pila dos bolsos. Meu pila dos bolsos. Vocês entenderam? Enfim, gente. Tá cedo ainda, entendeu? Hoje é sexta-feira. Então, eu vou ficar assistindo minha série, entendeu? Vou lá pra sala agora. Vou ver se madrugo, sei lá. Geralmente, quando eu vou pra sala e fico assistindo, eu pego no sol na sala e durmo, gente. Basicamente, é isso que vai acontecer. Mentira. Entendeu? Porque eu ainda tenho que tirar minha maquiagem e tudo mais. Então, vou tirar com vocês aqui. Peguei meu mini, gente. Olha. Meu Deus, eu esqueci aqui. Só tomando em pedra. Cheio de pedra na minha vida. É delícia. Gente, eu vou tirar com esses... Não sei o nome disso, gente. Vamos comprar na Argentina esse daqui. Eu sei que vende no Brasil também, mas é porque ela foi na Argentina e ela comprou pra mim. Enfim, eu tenho essa água micelar dessa marca aqui e eu tenho o da Nivea também. Mas o da Nivea é mais cara, então eu tô economizando. Deixa eu tirar aqui. Agora eu vou ficar feia novamente, mas tudo bem. Há diferença, né, gente? Há diferença, mas enfim, tudo bem, né, gente? Todo mundo tem olheira, todo mundo não dorme direito. Ou só eu, que não durmo direito, mas tudo bem. Tirei, gente, agora. Vou lavar mais o rostinho com sabonete. E depois vou passar a minha pomadinha. O de sempre. Tirei, gente. Tirei. 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 Tchau.